Começa agora a Voz do Município, o seu programa legal, com entrevistas, debates e agenda cultural. É diferente de tudo que você já viu, é um programa feito pra você. Voz do Município é a sua tribuna livre na TV. Está começando! Voz do Município Apresentação Carlos Aymar Eu, olá gente amiga de todo o Brasil, estamos aqui com mais uma edição do programa Voz do Município, pela Rede TV para todo o país. E hoje no quadro Entrevistas, recebendo a presença do querido Cláudio Ramos, pré-candidato a prefeito na cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui na Grande São Paulo, pelo PSB. Voltamos já com o programa Voz do Município. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás, fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Conheça você também a Gelateria Sorveto, um novo conceito em sorvetes artesanais, com zero de gordura trans. Seja você também um franqueado da Gelateria Sorveto, oferecemos total apoio e suporte para você montar o seu próprio negócio. Gelateria Sorveto, isto sim, é uma parceria e não apenas um negócio. Vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor, mas eu te peço só um pouquinho de paciência, a cama tá quebrada e não tem cobertor. É isso aí, Edmarco. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, aqui pela Rede TV, para todo o Brasil. E olha, hoje com grande honra, recebendo a ilustre presença do querido amigo Cláudio Ramos, do PSB de Ferraz de Vasconcelos, pré-candidato a prefeito na cidade. Tudo bem, Cláudio? Como vai? É um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa Voz do Município. Obrigado. E o Cláudio, que é pré-candidato a prefeito, é o pré-candidato escolhido pelo prefeito Jorge, lá da cidade. Um grande abraço ao prefeito Jorge, da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Como é que tá a campanha? A pré-campanha. A convenção tá aí, a eleição tá aí, finalmente, né? Passou rápido demais, pronto pra guerra? Pois é, prontíssimo. Nós estamos lá em Ferraz de Vasconcelos, eu sou nascido e criado lá, né? Ferraz de Vasconcelos, e eu assumi a Secretaria de Indústico e Comércio em 2005, quando o doutor Jorge ganhou a eleição lá. E aí ele me convidou, por conta que nós fomos comerciando na cidade, meu pai comerciando na cidade há mais de 40 anos, e aí o doutor Jorge me convidou pra ser secretário. E a gente tinha um grande desafio lá, né, irmão? Porque a cidade, a gente não tinha indústria. As indústrias tinham ido tudo embora lá da cidade. Era uma aí que uma cidade dormitória. E aí a gente tinha um desafio de criar um programa de expansão industrial pra gente atrair novas indústrias pra lá. E foi isso que a gente fez. Estou vendo aqui nas anotações, foram mais de 90 empresas e indústrias que você levou com esse projeto de incentivo pra atração de novas empresas? Exatamente. Isso é um número fantástico, né? É fantástico. Foi uma revolução no alto Tietê. Nós criamos uma lei em 2005, devidamente aprovada pela Câmara, e há de se ressaltar em unanimidade, todos os vereadores apoiaram esse nosso projeto. E a gente criou, então, o programa de expansão industrial. Com isso, a gente atraiu mais de 90 empresas lá pra cidade de todo o ramo. No ramo têxtil, no ramo metalúrgico, em plástica. Então, hoje a gente tem lá uma gama de empresas que engrandecem a cidade. E com isso a gente conseguiu aumentar muito a arrecadação já do município, né? O Jorge, quando assumiu a prefeitura em 2005, a cidade era praticamente inviável por conta da arrecadação. Hoje, nós temos em Ferraz, praticamente quadriplicou, se é que se pode falar assim, a receita da cidade por conta desse trabalho. E Ferraz também era uma cidade que não tinha grandes lojas. Hoje, em Ferraz, na época, se você quisesse comprar uma roupa, alguma coisa melhor, você tinha que ir pra cidades vizinhas. Porque nós não tínhamos lá grandes magazines. Chegaram as empresas, aumentou a renda. Exatamente. O povo tem emprego, tem pão na mesa e as grandes lojas chegaram na cidade. É um círculo, né? É um círculo virtuoso. A questão da priorização da geração de emprego, como você fez, não é só pra atender a questão da demanda, pura e simplesmente da demanda política. É o que resolve realmente. Porque o emprego diminui a criminalidade, o emprego dá mais consistência na família. O meu avô, meu velho avô, dizia o seguinte, quer ver uma família desgraçada? É onde falta o pão, todo mundo bate e ninguém tem razão. Exatamente. E é verdade, né? A falta de emprego acaba, inclusive, com as famílias nas cidades. Exatamente. E com isso, a gente resolve várias questões. A gente consegue atingir os jovens com o primeiro emprego, consegue atingir as pessoas com mais de 50 anos, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade de arrumar emprego. Então, a gente pensou nisso tudo quando a gente trouxe indústrias de vários segmentos pra lá. Entende? E com isso, a gente conseguiu viabilizar a cidade. Nós conseguimos também trazer uma unidade nova do SESI, em parceria com a Fiesp. Hoje foi construída no Jardim Juliana, numa área lá que era um buraco, era uma coisa até um pouco feia. E a gente conseguiu levar uma gigantesca escola do SESI, que está funcionando, uma coisa linda. Tudo com incentivo de trabalho, com parceria com a indústria. O cuidado também com a qualificação, então. Claro, exatamente. Gerando emprego e qualificando a mão de obra. Pois é. E aí a gente, nós temos um trabalho na cidade que é muito reconhecido regionalmente. Por exemplo, nós criamos lá o Hospital da Mulher, por exemplo. Que eu classifico como importantíssimo. Uma referência. Isso, o Hospital da Mulher. Então, nós temos todos o aparelhagem, o hospital tem mamografia, tem ultrassonografia. Tudo de última geração. Maternidade. Tudo de última geração. Nós também criamos lá na cidade o PAI, o Pronto Atendimento Infantil, que atende crianças, tem pediatra e tal. Então, quer dizer, nós criamos na cidade, mas é uma revolução lá na cidade. A cidade, eu estava conversando com um antigo prefeito de alguns anos atrás, Makoto Iguchi. E ele me disse, agora você vai fazer campanha, você não vai precisar amassar mais barro, brincando. Porque, na verdade, o Dr. Jorge já asfaltou 92% daquela cidade. Iluminação, 100% da cidade está iluminada. Nós trouxemos agora o shopping, que já está em obra. Nós estamos inaugurando agora, o prefeito Dr. Jorge inaugura em julho, um centro de convenções com teatro para 700 lugares. No centro da cidade onde era antiga a prefeitura. E a cidade era uma cidade que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Não tinha prefeitura, não tinha fórum, não tinha câmara, não tinha hospital, não tinha creche, não tinha asfalto, não tinha iluminação. E não tinha prefeito também, pelo jeito que não tinha nada. Pois é. Não tinha gestão, né? O choque de gestão fez com que a aprovação do prefeito Jorge fique aí em níveis excepcionais. Um dos prefeitos com maior aprovação no estado de São Paulo e que tem, logicamente, no Cláudio, aí a continuidade do seu trabalho para o futuro. É importante ressaltar isso, porque o nosso governo precisa de uma continuidade. Porque nós temos agora a FATEC para ser inaugurada no começo do ano. Nós temos a Universidade Federal, que é uma grande conquista para a cidade. Imagina, quem imaginou tanta conquista em Ferraz e Vasconcelos? Se falasse essas coisas há oito anos atrás, as pessoas iam achar que a gente era louco. Entende? E o Dr. Jorge é mesmo louco, porque se ele não fosse, ele não tinha feito o que fez. Então nós vamos ter FATEC, Universidade Federal em Ferraz e Vasconcelos. Um teatro para 700 lugares, para se a gente precisar fazer um culto religioso, se uma criança na escola precisa fazer uma formatura. A gente não tinha um espaço para fazer isso. Então nós temos tanta coisa a ser inaugurada, tanta coisa para dar continuidade, que é só a continuação do Dr. Jorge é que possibilitará Ferraz continuar crescendo rumo ao futuro. E é o que a gente vem trazendo. A gente busca muito os jovens. Eu acho que os jovens é muito importante, porque os futuros prefeitos, eles vão sair dos jovens. Temos lá um grande pessoal lá, do Se Ligue. É uma juventude muito boa, eles movimentam muita gente nas escolas, na ETEC. Um pessoal que está se encaixando na política municipal, interessado, são jovens de exemplo. Então eu particularmente tenho muita atenção aos jovens e às mulheres, tanto que o prefeito criou o Hospital da Mulher, que é um sucesso lá hoje. Uma grande referência. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial para o Minuto Bíblico para os municípios. E voltamos já com a continuidade da entrevista com o querido amigo, pré-candidato a prefeito pelo PSB, lá na cidade de Ferraz e Vasconcelos, o Cláudio Ramos. Voltamos já. Jesus falou nas suas palavras que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Você governante, quando você ganhar as eleições, agora que será realizado em outubro, tenha no seu coração uma coisa. Quando você ganhar, você construa o seu governo, o seu mandato sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Aí você verá as consequências maravilhosas do seu mandato. Fique com Deus. Conheça você também o restaurante e posto de serviços, a Quinta do Marquês, rodovia Castelo Branco, quilômetro 57. Venha experimentar o melhor bacalhau do Brasil e o leitão abairrada igualzinho o de Portugal. Grandioso buffet e sobremesas maravilhosas. E olha, o melhor pastel de Belém do mundo. A Quinta do Marquês é imperdível e foi feita para você. Programa Voz do Município. Oferecimento. Construtora Builder. Esta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Valeu, Di Marco. Já estamos de volta com o programa Voz do Município, aqui pela Rede TV. Quero aproveitar para mandar uns abraços aqui. O querido prefeito de Ferraz de Vasconcelos, o Jorge. Também ao nosso presidente estadual do PSB, o Márcio França. E o prefeito é o vice-presidente do PSB de São Paulo, né? É isso aí. E também é presidente do conselho dos prefeitos, do consórcio dos prefeitos. Condemate. Várias atribuições, né? É, doutor Jorge. Prefeito que toma conta da região. É isso aí. Ele é presidente do Condemate, o consórcio dos municípios do Alto Tietê. E um abraço também ao governador Eduardo Campos, presidente nacional do PSB. Claudio, fala um pouquinho dessa questão da continuidade. Sabe o que às vezes me dá medo? Eu gosto de ver as cidades progredindo, desenvolvendo. Eu fico assustado em ouvir você dizer de Hospital da Mulher, Hospital da Referência da Mulher, do Shopping, do Senai, da Etec, da Fatec. Tantas propostas que o Jorge tem. Não dá medo de não ter essa continuidade na cidade? Cidade que ficou tanto tempo aí no ostracismo, né? E agora que está pegando o rumo do desenvolvimento. Completamente. Esse segmento, essa continuidade, só se dará com o candidato apoiado pelo doutor Jorge. Porque nós é que estamos com ele lá há sete anos e meio, nós é que sabemos o caminho das pedras, né? Vamos dizer assim. Então nós temos a chave do Shopping, da continuação, da continuação da Fatec, da continuação da Universidade Federal. Uma coisa maravilhosa pela cidade. É um sonho. Uma coisa linda. A continuidade, né? O Senai que nós estamos buscando com a Fiesp e tantas outras obras de continuação que nós temos que fazer. Sabe, Claudio, eu acho muito importante o governo ter continuidade. Porque os projetos não podem parar. Já pensou em entrar alguém lá em qualquer lugar? Não é na sua cidade, não. As cidades têm que ter um plano de continuidade, um projeto futuro. Entram lá, fecham a maternidade, não deixam vir o Shopping. As empresas que vieram começam a ameaçar porque veio na mão de outro, quer mandar embora. Isso é muito ruim. Isso chega a ser até perigoso. Completamente perigoso. Mas a população de Ferraz, o nosso povo, eles são muito conscientes. Porque eles sabem o quanto eles sofreram de 2005 para trás. O quanto que a cidade não tinha asfalto, o quanto que a cidade não tinha iluminação, o quanto que a cidade não tinha uma praça pública. À noite, quando um pai estava esperando uma filha que estudava ou trabalhava tarde, descer na estação do trem, o pai tinha que se deslocar da casa dele, buscar a filha na estação porque não podia atravessar a Praça Independência. Que tinha medo, porque era escuro, era terrível de se passar. Então, o cidadão ferrazense, o nosso povo, eles têm consciência de como a cidade era sofrida e de como a cidade é hoje. O doutor Jorge, quando anda pela rua e eu ando com ele, porque nós vamos andar rua a rua, casa a casa, porque nós podemos mostrar a nossa cara. Nós somos governo, mas podemos mostrar a nossa cara. E o doutor Jorge é muito respeitado nas ruas. O povo adora ele. Nós não conseguimos andar duas casas se ele não tem que entrar em uma para tomar um café, para tomar um suco. Tantas pessoas que gostam dele, que tenham muito carinho por ele, por tudo que ele fez por essa cidade. E esta continuidade, ela será dada pelo candidato apoiado por ele, que sou eu. Então, nós estamos hoje trabalhando para mostrar o que nós fizemos e o que ainda nós vamos fazer na continuidade do governo do doutor Jorge. Isso aí, é muito importante que haja esse tipo de consciência, né? Todas as cidades onde o governo está funcionando, é importante que o prefeito lance os seus candidatos, seus pré-candidatos, e tenha realmente a convicção de continuidade de um governo que, no caso de Ferrazio Vasconcelos, está dando muito certo. Foi um grande prazer ter você aqui. Prazer é meu. Quero convidá-lo a retornar aqui. Nessa parte, agora de julho em diante, fica um tanto mais difícil, mas se os pré-candidatos de Ferrazio Vasconcelos decidirem, nós podemos montar aqui um debate, para ouvir todas as opiniões, fazer uns questionários com os candidatos. Olha, estou à disposição de Ferrazio Vasconcelos, uma querida cidade, de povo maravilhoso, e o programa Vós-Município está realmente à disposição dessa população e do doutor Jorge e de todos os demais amigos de Ferrazio Vasconcelos. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu. Obrigado a todos os telespectadores. E que nós tenhamos uma grande eleição, e que Deus abençoe a minha candidatura, e que também abençoe a candidatura das outras pessoas que estão lá na cidade, mas com certeza nós temos a melhor proposta, temos o que mostrar, e é para isso que a gente está aqui. Isso aí. Muito obrigado a todos, e o programa Vós-Município volta semana que vem. Até lá, se Deus quiser. Palavras de amor Jocadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar um momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida O que você tem que iria O que você tem que iria A verdade A verdade O que você tem que iria